DJ Lucas Mix, caralho, atura nós aí, ô rompado, vai tomar no cu Ritimado, pra tocar em todas as favelas Vai, para essa fada, que no baile se revela Vai, movimenta, cai, movimenta, vai, movimenta Cai de perna aberta, sossega Fica de quatro que o pau te pega, sossega Vai, desce de perna aberta, sossega Vai, então fica de quatro que o pau te pega, sossega Fica de quatro, sossega Vai, então fica de quatro que o pau te pega, sossega Fica de quatro, fica de pica, fica de quatro Encosta a mão na parede e deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu sensada, sucessada, sucegue e se bate o pau Tu sensada, sucessada, sucegue e se bate o pau Tu sensada, sucessada, sucegue e se bate o pau Tu sensada, sucessada, sucegue e se bate o pau Tu sensada, sucessada, sucegue e se bate o pau Vai, movimenta, cai, movimenta, vai, movimenta Cai de perna aberta, sossega Fica de quatro que o pau te pega, sossega Vai, desce de perna aberta, sossega Vai, então fica de quatro que o pau te pega, sossega Pica de quatro que o pau te pega, sossega Vai, então fica de quatro que o pau te pega, sossega Pica de quatro, fica de pica, fica de quatro Encosta a mão na parede e deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu sensada, sucessada, sucegue e se bate o pau Tu sensada, sucessada, sucegue e se bate o pau Vai, então fica de quatro que o pau te pega, sossega Sossega, ah, fica de quatro, ah, ah, sossega Vai, então fica de quatro que o pau te pega, sossega Vai, você não faz piques, caralho A toda noite aí, ô, rompa Vai tomar no c...